Vou fazer uma pergunta. Hoje você pegou o seu aplicativo, aquela plataforma que você costuma pedir comida, lanches, teve dificuldade? Está demorando? Pois é, pode ser que fique assim para os próximos dias, digamos assim. É que hoje, dos 2.800 entregadores independentes de uma única plataforma de alimentos aqui da capital, aproximadamente 70% paralisaram as atividades para pedirem melhores condições de trabalho, ao que você confere na reportagem. A concentração de hoje é um pedido por melhores condições de trabalho, nas ruas e avenidas da capital. Eles reclamam da falta de pontos de apoio, seja para esperar o pedido ficar pronto, tomar água, banheiro ou até mesmo carregar o celular usado nas entregas. Mas não é só isso. Os profissionais vêm sentindo uma perca muito grande no número de chamadas. Então, o que é a subpraça? A subpraça são empresas terceirizadas que o iFood contrata para tomar conta de uma parte do mercado. Então, a outra parte, que é a grande maioria, que são chamadas de nuvens, 75% são pais e mães de família que realmente não estão tendo corridas. O Gustavo trabalha como entregador há quatro anos e está hoje entre os 2.800 motociclistas independentes que decidiram paralisar as entregas nesta sexta-feira. Eles dizem que os ganhos reais estão cada vez menores, já que de todas as corridas da plataforma, esses entregadores independentes estão ficando com menos da metade. Está todo mundo na rua para poder trabalhar. A gente só quer igualdade, 50-50, pronto, todo mundo faz corrida, todo mundo trabalha e todo mundo fica feliz. Para a Beatriz, que está há dois anos trabalhando com as entregas, os prejuízos são os mesmos. Agora a gente não tem entrega, né? Tem os operadores logísticos, OAL, e acaba que eles ficam com as entregas e a gente quer nuvem e não está tendo demanda de entrega. O ponto de concentração da categoria foi no Cepal do Jardim América e, na sequência, foi promovida uma motocicleta por ruas e avenidas da capital. Hoje, tendo 70% dos 2.800 entregadores independentes paralisados, a promessa é de que se a plataforma não apresentar melhorias, toda a categoria vai parar completamente o serviço em uma semana. Nós temos aqui um retorno do iFood, que é um dos aplicativos de entrega de comida e de outros produtos. A empresa diz que respeita o direito constitucional de manifestação e esclarece que mantém o compromisso de diálogo aberto com os entregadores para buscar melhorias e oportunidades para os profissionais, como também para todo o ecossistema. O que a gente vê sempre quando a gente mostra essas reportagens de protesto desses trabalhadores aqui é essa desculpa esfarrapada dessas empresas que ganham bilhões nas costas desses trabalhadores e que não dão as mínimas condições para que eles possam trabalhar dignamente. Não é satisfatória a resposta. A gente espera que não só o iFood, mas todos os outros aplicativos deem dignidade para esses trabalhadores que exercem um trabalho essencial para todos nós.